Salve galera, Douglas Pan, a gente estará com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, a Kefir lançou aí mano, mais um trailer muito louco aí da décima temporada Mano, são tantas coisas que eles mostraram aí nesse trailer que eles nunca fazem isso, beleza? Eles sempre colocam aí uns trailers bem pequenininhos, né? Mostrando aí um teaser bem pouco do que vai ser, alguma coisinha Mas neste trailer aí a gente conseguiu ver muita coisa, beleza galera? Então se você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou deixar o trailer aí rolando mano, para vocês comentarem o que vocês acharam sobre, beleza? Então vamos lá! Então vamos lá! Galera, que trailer foi esse mano? Décima temporada promete muita coisa, vai ser sensacional mano, eu quero saber aí a opinião de vocês mano Eu quero a sua opinião, deixa nos comentários aí o que você acha mano O que você achou desse trailer aí, o que você espera que seja a décima temporada, beleza? Mano, eu estou com uma expectativa muito alta, beleza? Porque eu tenho certeza que vai ser muito bom e pelo que a gente pode analisar ali pelo trailer ali mano, vai ter experimentos ali de zumbi, a gente vai ter que ir em áreas ali para poder estar coletando amostras e tudo mais Mas eu vou fazer um vídeo bem mais completo explicando para vocês aí, né? Enquanto a temporada não sai, beleza? Eu vou trazer esse vídeo aqui bem rapidinho para mostrar para vocês a novidade aí mano E eu quero saber também a sua opinião sobre o que você achou, beleza? Então deixe seu like e seu comentário aí sobre esse assunto, beleza? Então um grande abraço e fui!